Gente, tudo bem com vocês? Claudinei Matias aqui, acabamos de chegar de Martinópolis, fizemos uma carreata lá, outra aqui em Rancharia, vamos pra cima, porque o Brasil é nosso, o Brasil é verde e amarelo. Eu acabei de receber um vídeo aqui, eu até parei pra gravar esse vídeo. Ontem o Lula, no debate, ele estava usando um ponto eletrônico. Gente, isso é o fim do mundo. É o fim do mundo, com toda certeza. Eu uso um ponto eletrônico, a Thaís fala comigo aqui no rodeio, passando pra mim informações que eu não tenho, coisas que eu não sei. Vou convidar alguém na arena, eu não sei o nome, ela passa pra mim, informações que eu não sei, informações que eu não tenho, ela me passa. E o Lula, estava recebendo informação através de um ponto, quando o Bolsonaro questionava ele, ia pra cima dele, ele respondia, porque ele tinha um ponto eletrônico. Agora, uma coisa que eu estou abismado é o seguinte, pra você trabalhar com ponto eletrônico, você precisa de um aparato, eu tenho uma mesa, eu tenho um equipamento, todo um equipamento. Ele teve ajuda pra ter esse ponto eletrônico. Ou esse ponto é da Globo, ou esse ponto é dele, ele levou e instalou esse ponto lá na Globo, porque precisa de uma mesa, precisa de um microfone pra alguém passar essa informação pra ele. Gente, pelo amor de Deus, não vamos entregar o nosso Brasil na mão desse povo. Vamos seguir no caminho certo, eu vou deixar o vídeo aqui, acompanha o vídeo, acompanha esse vídeo agora e você vai tirar a sua conclusão. Dá uma olhada, esse cara quer acabar com o nosso Brasil, esse cara quer acabar com as nossas famílias, está fazendo de tudo, de tudo. E agora chega, dá um basta, preste atenção que ele usou um ponto e um rapaz fez um vídeo e parabéns pra esse rapaz. Dá uma olhada nesse vídeo. Notícia urgente, Lula estava com ponto eletrônico no debate da Globo, que acabou de acontecer. Olha isso aqui na orelha do Lula. Ponto eletrônico, não está acreditando ainda, então olha, melhor. Outro ângulo da mesma foto, olha aqui, ponto eletrônico, mas não está acreditando ainda? Olha esse vídeo, nessa parte o Lula coloca a mão na orelha e dá algumas batidinhas porque não está escutando. Só não vê quem não quer, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis.